Monsaru, Monsaru, Monsaru Monsaru Monsaru, Monsaru E agora, eu vou falar o seu jeito Meu direito de sentar, meu direito de ficar de rebolar Meu direito de ficar caladinho Fica caladinho, fica, fica caladinho Fica, fica caladinho, fica caladinho Fica caladinho, vai Fica caladinho, fica caladinho Fica caladinho, vai Desce aíDIA Vai Fica caladinho A Máquina e a Máquina e a Máquina e a Máquina. 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 A Máquina. A Máquina e 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 a Máquina. A Máquina. A Máquina e a Máquina e a Máquina. A Máquina e a Máquina. Quando? 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 Um, dois, três! Pode bater a pé, o Calda! Se me invadir a mágica, a feiticeira faz mentira, o que tem pra me dizer? Se me invadir a mágica, a feiticeira faz mentira, o que tem pra me dizer? Se me invadir a mágica, a feiticeira faz mentira, o que tem pra me dizer? Se me invadir a mágica, a feiticeira faz mentira, o que tem pra me dizer? Se me invadir a mágica, a feiticeira faz mentira, o que tem pra me dizer? Se me invadir a mágica, a feiticeira faz mentira, o que tem pra me dizer? Se me invadir a mágica, a feiticeira faz mentira, a feiticeira faz mentira, o que tem pra me dizer? Se me invadir a mágica, a feiticeira faz mentira, a feiticeira faz mentira, o que tem pra me dizer? Se me invadir a mágica, a feiticeira faz mentira, o que tem pra me dizer? A CIDADE NO BRASIL 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 Um, dois, três, quatro, cinco, Vamos lá, vamos lá, vamos lá o O que é isso? O que é isso? 1, 2, 3, 1, 2, 3, esquerda, 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 joga o braço. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 20. O que vai fazer? O sabor de chocolate, o sexo que a gente faz Quente, doce, vaso, tem milagre Mas beberre de sal, cheiro de fome O que vai fazer? O que vai enlouquecer? O que vai enlouquecer? Pode calar, vai se for o do que vai O que vai fazer? Eu gosto quando se calou que é para derrocar Vai! Cada vez eu quero Vai! O risco atrás fogo Caminando vai Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero Vai! Cada vez eu quero Vai! Um, dois, três, quatro Pra ficar com as negras Vai! Atenção! Você vai ter que ver Vai! 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 O que é isso? 5, 2, 3, 1, só com cheiro. Só com devagar hein! Vai! E aí, Deus? E aí, Deus? Deus chegando, tá aqui, sim, ó. Não é um desastre. 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 Vamos lá, vamos lá. Boa noite! É o saco! É o saco! A outra! A outra! A outra! Faz o vizinho do divino do mundo Faz o vizinho do divino do mundo Faz o vizinho do divino do mundo Agora mulheres na parte um Agora mulheres na parte um Ela foi na polícia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL